Olá! Olá, aqui quem fala é o Ninho e hoje eu estou aqui para mais um vídeo de Roblox E o vídeo de hoje é como usar mais de dois cabelos, no caso, dois cabelos aqui no Roblox E mais antes, eu vou deixar o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho e a notificação não pode nem o vídeo E não esquece de entrar lá no meu grupo do Roblox e comprar nossas roupinhas Beijo, chega de informações, vamos pro vídeo! Bom, Roblox, o que vocês vão fazer? Gente, se tiver, peraí, antes de começar aqui a falar para vocês, se tiver barulho de fundo, por favor, gente, ignorem, tá? Inclusive, vamos lá Então, gente, nesse daqui vocês vão entrar ou vocês vão entrar no Google ou aqui no Chrome Eu não sei falar, então, né, desculpas Então, eu acho que eu vou entrar no Chrome mesmo, mas de preferência você pode entrar aqui no Chrome ou no Google mesmo, tá? Depois disso você vai aqui no Pesquisar E aí vocês vão pesquisar Roblox Como se eu pesquisar errado? Roblox .com Até aqui já até aparece, tá, gente? Aí, gente, se você não tem uma conta logada aqui no Roblox do Google Do Chrome Gente, vocês logam sua conta Aí você tem que deixar também na versão para computador Ah, mas como é que deixar para a versão computador? É só você ir aqui nos... É só você ir aqui nos três pontinhos, tá, gente? Depois disso você vai aqui para baixo E você vai para computador Tá, gente? Gente, desculpa se a minha voz tá meio coisa Porque eu tô meio gripada Hoje eu tô meio gripada, então Né? E aí agora, gente, vocês vão aqui nesses três tracinhos Um embaixo do outro Tá, gente? Eu vou só aproximar aqui Vou só aproximar Ah, eu não tô conseguindo não Mas é só você clicar lá E aí você vai aqui em avatar Aqui vai aparecer o seu avatar Então aqui você vai aqui em corpo, gente Ai, mas não adianta Aí, gente, não adianta você também Clicar em corpo e clicar em cabelo Que não vai funcionar, tá? Então o que você vai fazer? Você vai aproximar um pouquinho E você... Tá aqui cabelo, né, gente? Tá bem aqui cabelo Você, na hora que você pressionar em corpo Você tem que memorizar onde tá cabelo Na hora que você pressionar em corpo Você já clica no cabelo que vai funcionar Quer ver? Acho que foi Foi Viram só, gente? Aí, olha só Aqui tá os meus cabelos do Roblox Então o que você vai fazer, gente? Você vai aqui no cabelo que você quiser, tipo Colocar junto, tá? Então eu vou... Eu vou, gente Adicionar esse cabelinho aqui pra mim E, gente Pronto, gente Adicionei o cabelinho Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pressionar esse cabelo com... Vocês vão pressionar esse cabelo com bastante força E aí vai aparecer aqui Aí vocês vão abrir em novo guia Eu acho que é nesse daqui No grupo Acho que é nesse daqui, gente Pera aí Aí eu acho que vocês vão nesse daqui Que tá o cabelinho, tá? Vocês vão ficar no outro Aí vão aqui no coque castanho Aí vocês vão, gente Clicar aqui em... Em... Compartilhar, tá? E aí, gente Vocês vão copiar o link, tá? Depois disso Vocês vão voltar pra outra página Onde estão os cabelos E depois disso O que você vai fazer? Você vai aqui em avançado E aí você vai aqui em índice do elemento E aí você vai... Você vai copiar, né? O que você salvou E aí já vai aparecer só o ID aqui E aí você vai aqui em salvar Aí aqui vai aparecer Você quer mesmo substituir seu visual atual? Salvar do mesmo jeito, gente Aí vai aparecer já os dois cabelos juntos Olhem só, gente Olhem só aí Fica desse jeito Gente, eu já tô fazendo um exemplo pra você aí Aí ficou desse jeito, tá, gente? Só tô fazendo um exemplozinho aí, tá? Pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado do resultado Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like Se inscreve aqui no canal Se ainda não for inscrito Ativa o sininho da notificação Para não perder nenhum vídeo Tchau, gente Desculpa se eu te perdi de fundo Tchau, tchau 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 Tchau